A Porto Alegre que queremos é de todas as cores, uma cidade livre do racismo e de qualquer preconceito e discriminação. O combate à discriminação racial é prioridade na elaboração do nosso plano de governo e em todas as políticas públicas por nós pensadas. O poder público não pode se omitir diante de casos de violência e preconceito contra a população LGBTQI+. O combate ao preconceito, à discriminação, é nosso compromisso com a justiça social e dignidade humana. Em relação à população LGBTQI+, propomos a criação de um sistema municipal de políticas públicas responsável pela implantação de políticas de educação, direitos humanos, esporte, lazer, segurança, assistência social, emprego e renda, turismo, habitação e saúde. Criaremos centro de referência para acolhimento de vítimas de LGBTfobia. Também vamos democratizar e descentralizar o atendimento de saúde para a população trans. Vocês devem estar se perguntando, e pela igualdade racial, Manu, o que fazer? E eu já respondo para vocês. Vidas negras importam e por isso o combate à discriminação racial é central nas nossas ações. Estruturaremos o Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que promoverá ações afirmativas e adotará o princípio da não discriminação. A cidade será preparada para assegurar a implementação das políticas públicas de promoção da igualdade racial. Servidoras e servidores serão capacitados e conscientizados sobre a importância da sua ação na construção de uma cidade livre de todas as formas de preconceito e discriminação. Queremos Porto Alegre feliz e livre de todas as formas de preconceito e discriminação. Tem como fazer. Acredita!